Chegando a Angelina para o quinto boxe. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? É o quinto páreo de... Atenção! Oi, dá da partida para o sexto páreo. Partida boa. Iguaria Rara toma a ponta e Joia Negra. Joia Negra lá para fora vai livrando o capítulo. Levantar o octa campeão em segundo. Iguaria Rara, quarto e terceiro em quarto. Junto aos pausas, Just Like Heaven. Vamos cruzando a seta dos oitocentos do vencedor. Joia Negra tem cabeça de vantagem. Octa campeão em segundo. Iguaria Rara lá por fora, quarto e terceiro fuscante em quarto. Junto aos paus, Just Like Heaven. Quinto e sexta Angelina. Na sétima colocação, lá por fora, atua It's a New Time. Vamos cruzando a seta dos setecentos do vencedor. Joia Negra tem cabeça de vantagem. Octa campeão em segundo. Iguaria Rara em terceiro fuscante em quarto. Procurando uma passagem lá por dentro. Just Like Heaven. Contorna a curva de chegada. Entram pela reda final. Joia Negra tem cabeça de vantagem. Octa campeão em segundo. O fuscante corre em terceiro em quarto. Lá por dentro, Iguaria Rara. A Just Like Heaven corre em quinta. Em frente a Gerard. Lá por dentro tem vantagem. Octa campeão, fuscante em segundo. Iguaria Rara corre em terceiro em quarto. aberta a Just Like Heaven. Pisar a seta dos trezentos do vencedor. O fuscante aqui por fora vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Octa campeão em segundo. Iguaria Rara dominou aqui por fora. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Cruza uma faixa final. Iguaria Rara. O fuscante. Depois a Liberty Gold. E as demais vamos aguardar o placar. Venceu a quatro.